Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo, um vídeo super legal que eu vou regir aqui, é o vídeo de uma gringa que falou que quais são os motivos para você morar no Nordeste, gente? Ouvindo esses motivos, com certeza você aí vai querer conhecer o Nordeste. Passa fome no Nordeste? E desde quando o nordestino gosta de trabalhar? Nossa! De quanto em quanto tempo você tem que pedir carro-pipa para ter água em casa? É cada coisa que você escuta de pessoas que não conhecem o Nordeste, não tiveram simplesmente essa oportunidade de conhecer, ou simplesmente não querem conhecer, porque preferem viajar para fora e conhecer o exterior do que o próprio país. É verdade. Eu tenho o privilégio de morar no Nordeste e poder falar que o Nordeste não é tudo isso, mas é... Gente, ela falou tudo mesmo, eu também já ouvi isso tudo do Nordeste, né? Agora vamos ver a experiência dela de morar no Nordeste, como é que é, né? Porque às vezes a gente fala, mas nunca esteve lá, nunca viu nada de lá, só viu na televisão, vê alguns memes, e aí conclui que é isso o Nordeste, mas não é. Vamos lá ver tudo aqui. Muito mais e muito melhor do que muitos brasileiros pensam. E é justamente por causa disso que eu trouxe cinco motivos para você ir morar no Nordeste, ou pelo menos visitar pelo menos uma vez na sua vida, para conhecer o quanto o Nordeste é tudo de bom. Se vocês querem conhecer estes cinco motivos, fiquem aqui até o final deste vídeo. Gente, acho que o Nordeste vai superar as nossas expectativas, é outra coisa, com certeza. Olha só. Mas antes de começar este vídeo, eu gostaria de reassaltar a seguinte coisa. As coisas que vou falar neste vídeo são baseadas na minha experiência, na minha convivência, nas minhas observações, como estrangeira morada no Nordeste, uma estrangeira que já visitou alguns outros lugares do Nordeste, inclusive eu fui para o interior do Ceará, mais precisamente a cidade de Acopiara. Sim, eu acho que eu fui a única gringa que visitou esta cidade do interior. É mesmo, né? Pelo que eu percebo, ela gosta, gente, do Nordeste. Com certeza é porque teve uma experiência diferente do que as pessoas falam, né? Então vamos lá ver. Uma pessoa que já morou em outros capitais, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, que visitou várias vezes São Paulo, visitou o sul do Brasil, visitou Manaus, Brasília. Então a minha experiência pode ser totalmente diferente do que a sua. Neste vídeo eu estou falando apenas a minha visão como estrangeira morando aqui, até porque até agora eu não vi nenhum outro gringo falando do Nordeste, muito menos divulgar o Nordeste para o exterior. E se você está novo aqui no meu canal, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e, o mais importante, divulga este vídeo, compartilha este vídeo com todos os seus amigos que precisam conhecer o Nordeste. Vamos então para o primeiro motivo, custos de vida. Com todas as pessoas que conversei até agora, que visitaram o Nordeste, visitaram o Natal, onde eu moro atualmente, que moram aqui também, elas confirmam a mesma coisa. Os custos de vida em geral no Nordeste são muito mais baixos comparado com outras regiões, outras cidades, como, por exemplo, Rio de Janeiro, capital onde eu morei antes, ou como, por exemplo, São Paulo e as demais regiões. É claro. E olha que o Natal é considerado a capital mais cara de todo o Nordeste. Mesmo assim, você paga na moradia, nos serviços e na comida. Eu diria, eu não fiz uma pesquisa, tá? Uma pesquisa certa quanto é exatamente, mas eu diria entre 20% a 30% a menos do que nas demais regiões. Aqui em Natal, por exemplo, se você for ganhar um salário bom, não estou falando de salário mínimo, claro que não, mas um salário bom, talvez os dois, um casal, ganhe um salário bom, você pode se permitir de morar perto da praia. Imaginem no Rio de Janeiro. Você tem que ser muito rico, ganhar um dinheiro absurdo para poder se permitir isto. Se você for aqui no restaurante Camarões, em Natal, que é a referência do restaurante, que é o restaurante top, considerado aqui no Nordeste, você paga em médio um preço entre 100 e 120 reais para um prato de camarão. E assim, um pratão que eles te servem. Lá vem escrito que é para duas pessoas, mas na verdade é para três, quatro, depende da sua fome. E eu acho que é um preço razoavelmente bom pela qualidade pelo prato que você recebe. Este preço no Rio de Janeiro ou São Paulo seria simplesmente impossível para esta qualidade de comida. Se você for aqui na... Então, significa que o Nordeste, em termos de custo de vida, é baixo, pelo que eu estou a notar, né? Comparando com outros lugares aí do Brasil. Então, significa que pode não ter, assim, se calhar, uma qualidade maior de vida, mas é possível a pessoa morar lá tendo um salário não, assim, razoável, né? Que nem ela falou, de marido e mulher, por aí, juntando. Dá para morar no Nordeste. Eu acho que é isso mesmo. Praia, comprar uma água de coco. A água de coco custa em torno de R$2,50, R$3,00. No Rio de Janeiro, não sei qual o preço atual, R$6,00. Mas, no Sul, então, vindo a história de uma amiga, R$8,00, R$9,00. Se isto não é um motivo para vir visitar Natal, Nordeste, também não sei. Segundo motivo, segurança. Nossa, mas que segurança? Está de brincadeira, né? Natal é considerado uma das cidades mais perigosas no mundo. Gente, eu sei, eu tenho plena consciência disso, que Natal e as demais regiões do Nordeste têm assalto, têm criminalidade. Com certeza, não tem como negar isso, não tem como dizer nada contra essa estatística. Mas, novamente, eu posso trazer a minha visão, a minha percepção, como estrangeira que já morou no Rio de Janeiro, capital. Onde essa questão de segurança, ela é muito pior, muito pior mesmo. E tudo isso na zona turística. No Rio de Janeiro, na praia, você não pode tomar banho tranquilamente e deixar as suas coisas na areia. Impossível, porque o assalto é garantido. Quando você anda de carro, com vidro aberto, também pode ser assaltado. Todo mundo sabe isso, que o Rio de Janeiro não é muito seguro, mesmo nas zonas turísticas. Aqui em Natal, por exemplo, eu... Uma coisa que eu acho incrível é que aqui em Moçambique, nós também, ao invés de ter medo de deixar as coisas ali, se não estiver ninguém, né? Você, por exemplo, está com uma criança ou um casal, os dois vão à água e deixam as coisas ali, você fica com receio. Mas não porque já roubaram, mas você fica pensando, ah, aqui está alguém, aparece e leva, sei lá, né? Fica aquela desconfiança. Mas se o Nordeste é mais tranquilo, então... É o lugar certo. Ela foi conquistada totalmente pelo Nordeste, né? Não tem como. Posso ir na praia, deixar as minhas coisas e ir tomar banho tranquilamente. Eu vejo muitas pessoas fazendo a mesma coisa. Eu posso também andar com a bike um pouco mais tranquilo do que no Rio de Janeiro. Inclusive, aqui em Natal, tem muitas pessoas fazendo esporte, né? O bike, o ciclismo. É muito comum. Terceiro e principal motivo para você morar no Nordeste, ou pelo menos visitar uma vez, é o povo nordestino. Um escritor famoso já disse, o nordestino é, antes de tudo, uma forte. E eu concordo muito com essa frase. Eu sei, eu tenho plena consciência que no Nordeste, principalmente no interior do Nordeste, no sertão, onde tem muita seca, tem muita gente passando dificuldade. Em geral, a região do Nordeste, comparada com as outras regiões do Brasil, ela é, economicamente falando, muito mais fraca. E mesmo assim, as pessoas são pessoas batalhadoras, trabalhadoras. Eles conseguem vencer a dificuldade e sorrir para a vida. E ser muito hospitaleiro. Essa é uma das coisas que você sente aqui no Nordeste. O povo é extremamente hospitaleiro, extremamente acolhedor. E você sente aquele carinho aqui, aquele calor humano. Essa é uma das coisas. Eu acho isso muito legal. Apesar que eu acho que o Brasil todo é assim, né? Tipo, todas as regiões têm esse calor, essa gente, aquela forma de fazer a pessoa ser mais feliz e mudar. Se for aquela pessoa fria, ser uma pessoa mais amorosa, carinhosa. Então, o Brasil é incrível. Agora, o Nordestino pode ser mais ainda, né? É normal, né? Sempre pode ter o mais e o menos dentro do país. É muito legal saber que a experiência dela no Nordeste está sendo assim, né? Muito bom. Coisas que me encantam demais aqui no Nordeste e no povo nordestino. Aquela frase de... Ah, desde quando o nordestino gosta de trabalhar? Eu não concordo. Primeiramente, a gente não pode esquecer. Isso é verdade. Já ouvi mesmo. Eu que nunca fui ao Nordeste. Já ouvi isso, que o nordestino não gosta de trabalhar. Mas a minha mente fica do tipo, não. Não é todo nordestino, né? Sempre tem um que é uma pessoa batalhadora, super diferente, né? Se é que a maior parte do Nordeste não gosta de trabalhar, com certeza, não são todos. É alguma parte e outra não, né? E a gente, às vezes, confunde isso porque viu um ou dois nordestinos que têm uma situação de não querer trabalhar, não gostar de trabalhar. Pensa que é todo o Nordeste. Não, não, gente. Aqui também tem certas regiões que as pessoas falam isso. Ah, o povo de lá não gosta de trabalhar. Ah, é muito folgado. Ah, gosta de coisas fáceis. Mas não é todo o Estado, né? Se calhar são uma e outra pessoa. Mas tem aquelas pessoas que amam trabalhar, né? Comer do seu próprio suor, assim. Então... Quem ajudou a construir Brasília foram os nordestinos. E quem ajudou também, contribuiu à fundação de São Paulo, pelo que eu li, foram também os nordestinos. Que influenciaram também muito a cultura, comida, etc. Me corrija, se não for assim. E o outro maior exemplo para que o nordestino, o trabalhador, e que ele arruma serviço em qualquer momento, foi quando eu fui para Acopiara, que é uma cidadezinha no interior do Ceará. E, aparentemente, não houve esse muito serviço. Você está achando, tá? No interior, não tem nada para fazer. Mas, o primo do meu marido, ele falou que ele arruma serviço a qualquer momento. Ele não vai ficar sem trabalhar. Uma outra característica do povo nordestino, que eu, pessoalmente, me identifico muito, que eu gosto demais, é a simplicidade do povo. E essa simplicidade eu senti também, nesta minha visita, para Acopiar. Este mesmo rapaz, ao me ver, ele me ofereceu um presente, mas não foi um presente qualquer. Eles moram numa casa simples, numa casa humilde. O que ele tinha para me oferecer, eu nunca mais vou esquecer disso aí. Nunca mais. Isso foi uma recordação, assim, que vai ficar para a minha vida. Ele chegou para mim e disse... Moça, moça quer laranja? Eu falei, quero, moça. Aí ele pegou uma escada, colocou na árvore de laranja, na laranjeira, e começou a catar laranja para mim. E isso, para mim, me dá uma emoção tão grande quando eu penso nisso. Isso, para mim, foi um gesto mais bonito que eu acho que já teve na minha vida. Isso vale muito mais do que qualquer... É isso. Ela ficou emocionada, com certeza. É uma gringa que, às vezes, não vê isso, né? Das pessoas estarem aí subindo na árvore e fazendo um gesto desses. Isso comoveu ela, com certeza. Não tem jeito. Estou vendo logo no olhar dela a emoção disso. É muito legal. E não só você saber que a coisa está sendo tirada ali na hora. Simplesmente para mim, né? Para me oferecer. É muito legal. Presente, que tem um valor, assim, monetário. Eu nunca mais vou esquecer desse gesto. Outra coisa que eu percebo também é que o povo nordestino é um povo honesto, antes de tudo. Você não sente aquela coisa que, quando você for comprar alguma coisa, fazer algum serviço, que ele quer passar a perna em cima de você. Ou então, dar um calote. Enfim, que você está pagando um preço absurdo só porque você é turista. Eu, pelo menos, não passei por essas situações ainda. Agora, no Rio de Janeiro, já é outra coisa. Eu passei várias vezes e me lembro de uma situação onde nós andávamos na praia e vimos um rapaz vendendo queijo, coalho, se não me engano. Aí, a gente perguntou qual é o preço, por favor, moça. Aí, ele falou. Ah, se vocês fossem gringos, seria sete reais. Mas, com a sessão daqui, vai ser quatro. Meu Deus! Gente, até eu, pra mim, esse cara aí, meio que exagerou porque falar diretamente isso aí já faz despertar qualquer gringo que, quando chegar ali, vai ter que pagar um preço xixi, né? Agora, se não falasse isso, ainda podia falar naturalmente que o preço era esse. A pessoa acreditava, mas ele falou isso aí e logo deu a entender que, mesmo, é um lugar que as pessoas, às vezes, se aproveitam dos estrangeiros, né? Dos gringos, nesse caso, nossa. Mas, gente, isso também não deixa de acontecer aqui em Moçambique. Tem muita mania de fazer isso. Chega a ver que aquela pessoa não é moçambicana. Já quer pôr um preço alto, pensando que vai pagar. Mas, às vezes, não fala que nem esse que falou, assim, de cara. Mas, sim, logo já fala um preço e se o gringo pedir desconto, ele desconta. Mas, já, nunca vai ser o preço real que o gringo vai pagar, né? Então, meu Deus! Ela teve experiência diferente e por isso que concluiu que lá é... Não dá certo, né? Tipo, se aproveitam. E o Nordeste é o povo mais simples, mais honesto, né? Então, o Nordeste é show de bola. Espero eu poder conhecer aí o Nordeste quando chegar no Brasil. Porque, às vezes, de fato, essas coisas, essas pessoas falarem que o Nordeste é isto. O povo nordestino não gosta de trabalhar. Isso deixa aquela mentalidade pra nós. Ah, não. Acho que não é um lugar tão bom pra visitar, mas não tem nada a ver. Porque sempre é uma e outra pessoa que nem aqui. Existe ladrão, existe pessoa honesta, existe pessoa... Todo mundo é assim. Não tem um lugar que só vai ter gente do bem. Isso não existe, né? Só vai ter gente honesta. Não existe. Então, quando eu for ao Brasil, quero visitar e ter a minha experiência do Nordeste, de outros lugares do Brasil que eu tiver a oportunidade de chegar, né? Porque não é fácil. Se você vem ao Brasil visitar, significa que nem todos os lugares vai dar pra visitar. Porque tudo exige recurso, né? Não é só ir andando pelo Brasil, não. Agora, cada um tem sua experiência. Quem, se calhar, chegou no Nordeste, teve uma experiência muito complicada. Quem teve uma experiência boa, que nem a dela. Então, a gente só tem a aprender, né? E conhecer mais e mais dos lugares que as pessoas visitam também, né? Através dos vídeos, não só da experiência própria, quando a gente chegar lá também, né? É assim mesmo. Natureza preservada. Aqui no Nordeste, você respira o ar mais puro de todo o Brasil. Tem sol o ano inteiro. Um sol pra cada um. Água morna, quentinha. Um sol pra cada um. Gente, tudo bem. Eu estou falando agora apenas do litoral do Nordeste. Eu tenho plena consciência que mais pro setal, pro interior, o clima muda. É muita seca e o povo sofre por causa disso. As praias do Nordeste são conhecidas como as praias mais lindas do Brasil. Talvez do... Gente, estou aqui pensando uma coisa. Eu também, sempre que faço um solo aqui, eu já penso nessa de um solo pra cada um. Que eu ouço aí dos brasileiros. Essa expressão aqui, a gente não falava. Mas aí, quando está muito calor, eu já penso, nossa, hoje está tão calor. É um solo pra cada pessoa. E uma coisa que eu queria falar aqui também, é que nem, por exemplo, já vi vários comentários de a pessoa falando, ah, moçambicano não gosta de trabalhar. Já vem pra Moçambique, vem passear, gente. O YouTube também é trabalho. A pessoa, quando viaja pelo mundo ou pelo país, né? Está criando conteúdo, está gerando receita. Não está só ficando sem trabalhar. Sem trabalhar é a pessoa ficar em casa, sentada, deitada, esperando alguém pra dar o pão, pra pedir, sei lá, né? Pra pedir na rua, pra poder comer, né? Por exemplo, aqui tem várias pessoas. Às vezes está bem, não é uma pessoa doida, não é uma pessoa maluca, né? Mas está na rua pedindo. Essa pessoa, sim, não quer trabalhar. Agora, os YouTubers que saem de Moçambique, por exemplo, e vêm pro Brasil, vai gravar conteúdo em algum lugar, vai visitar outros lugares. Mas ele está gravando, está trabalhando, está criando conteúdo pra poder gerar uma receita, né? Então, é isso aí. A gente não pode concluir que, ah, aquele povo não gosta de trabalhar. Ah, o nordestino não gosta de trabalhar. Mas existe vários nordestinos que estão trabalhando, estão fazendo o máximo possível pra se sustentar. Então, essa pessoa é trabalhadora, né? É que nem aqui. Essas pessoas que viajam pra aí, serão assim. Eu também, quando chegar no Brasil, estarão criando conteúdo e gerando receita para poder me instalar aí, né, no Brasil. É muito legal. Um do todo. E olha que eu já conheci outros lugares, visitei outros países, vi outras praias e realmente posso confirmar. As praias aqui são lindas, são paradisíacas. Ah, eu já ouvi isso. E vale muito a pena de passar as suas férias aqui no nordeste. Tartarugas, golfinhos, iguanas. Eu vi pela primeira vez aqui chegar no nordeste e eu fiquei encantadíssima. Nossa, eu fico igual uma criança. Porque pra mim, elas só existiam antes no zoológico ou então na televisão. E eu vi elas aqui, tem natureza livre, golfinhos e tartarugas às vezes passam perto da praia e isso realmente quer dizer que a qualidade de água aqui é muito boa. A natureza é preservada, por isso que eles estão aqui, habitando aqui, gostam daqui. Quinto e último motivo. Ai, que legal. Eu também já vi golfinhos, gente. Uma vez aqui em Moçambique, né, numa praia bem distante das praias comuns da cidade. E pensa na emoção, né, emoção que eu fiquei só de ver aí os golfinhos deles. E eles já andam assim em grupo, né, eu achei muito legal. Então imagina aí a felicidade dela. Você fica mesmo tipo uma criança, né. Então no Nordeste as praias superam as expectativas, né, das pessoas. É muito legal isso. Bom, comida nordestina. Minha gente, quanta comida diversificada e gostosa e um sobra, sobretudo, tem aqui no Nordeste. Como os próprios nordestinos falam, uma verdadeira fartura nas mesas. E isso também posso confirmar. Uma variedade muito grande de pratos saborosos, bem temperados, bem servidos. Peixe, camarão, frutas, legumes e tudo bem fresquinho. Até nos supermercados, quando você for comprar as coisas, essas coisas estragam muito, muito rápido. Muito rápido. Ou seja, é um sinal muito, muito bom que tem poucos agritóxicos dentro desses produtos. Quando você vai para os restaurantes, os botecos aqui, você pede um prato para duas pessoas. Vem escrito sempre duas pessoas, né, no caso. E vem esse prato, você olha para aquele prato, você fala... Meu Deus, isso não é para duas pessoas. Isso é para três, quatro pessoas. E os preços realmente são razoáveis para aquele prato que você está comprando. O bucho cresce aqui. Se você não faz atenção, o bucho cresce mesmo. Melhor tomar cuidado, nordestinos. O café da manhã parece um verdadeiro almoço. É cuscuz com ovo. É macaxeira. Acho que até feijão verde servem também em algum lugar. A linheira eu vi também. Camarão, não tenho certeza. Enfim, é muita coisa. Suquinho, bem fresquinho. Sério, até galinhada servem para o café da manhã. Meu Deus, que café caprichado, né? Um café que abastece totalmente. Agora, o cuscuz também, com certeza, é uma coisa bem forte. Que a pessoa toma no café e fica super de barriga bem cheia até muito tempo, né? É muito legal. Isso é algo que eu senti muita falta quando eu fui, por exemplo, para o exterior, para a Alemanha. Quando nós fomos num hotel, num restaurante, enfim, o suco de caju cajá que tem aqui, a cerola, nossa, é que é tudo normal de pedir quando você for para o restaurante. Eu fui totalmente no automático, no restaurante, lá na Alemanha. Falei... Você tem suco fresco? Eles falaram, não, a gente não tem suquinho fresco, meu Deus do céu. Eu esqueci que não estou no Nordeste. E outra coisa, o cuscuzinho... Olha só, gente. Olha o quanto o Nordeste é especial, né? Essa gringa ficou apaixonada pelo Nordeste. E tirou, às vezes, aquela nossa mentalidade de que o Nordeste não é isto, não é aquilo. O Nordeste é muita outra coisa, né? Cada estado do Brasil é especial em cada coisa, né? Por isso que eu falei que, para mim, o Brasil todo é especial e tem esse lado sempre de ter uma coisa melhor, um produto diferente, alguma coisa diferente. Isso é muito bom para nós que estamos visitando, né? Assim, vamos chegar no Nordeste, comer uma coisa diferente e chegar em outro estado, fazer, comer outra coisa. É conhecer aí um pouco do Brasil, né? Não é possível conhecer o Brasil todo, mas quem sabe em alguns lugares a gente sai com muito aprendizado, muita coisa diferente do nosso país, né? É isso aí. O ovo, eu senti ele muita falta quando eu fui visitar Rio de Janeiro, no ano passado. Ou seja, me acostumei já tanto com toda essa comida e eu até esqueci que, realmente, cuscuz com ovo, por exemplo, é bem no Nordeste mesmo. Eu tenho quase certeza que tem muito mais motivos para você vir aqui para o Nordeste que eu esqueci. Então, já comenta nos comentários as coisas que eu não mencionei aqui. Espero de verdade que vocês tenham gostado deste vídeo e que eu pude trazer uma visão um pouco diferente do Nordeste e dos nordestinos. E para nunca mais perder nenhum dos meus próximos vídeos, porque vai ter muito mais coisas sobre o Nordeste, já ativam o sininho e me sigam nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Gente, é isso aí. Eu gostei mais de ouvir a experiência dela de uma gringa que está morando no Nordeste. Com certeza, do jeito que ela teve essa experiência, muitas e outras pessoas vão ter a vontade de conhecer o Nordeste, poder ver essa gastronomia, esse povo maravilhoso que é o povo nordestino. Gente, é muito bom eu conhecer os brasileiros. Mesmo que seja assim, né? Nunca cheguei no Brasil, mas com certeza quando eu chegar já terei um pouco de noção de como é os lugares no Brasil. A experiência, vendo a experiência das outras pessoas que já chegaram no Brasil. É isso aí, gente. Então, obrigada a todos vocês aí pelo carinho. Não esqueça de deixar aquele like, comentar aí das coisas do Nordeste para eu ir conhecendo mais e mais. Eu gosto, uma das coisas que eu também gosto do Nordeste são as gírias, é isso? Do Nordeste é muito diferente, é muito legal, muito engraçado. É isso aí. Até a próxima. Um beijo grande. Se você não conhece essa gringa, vai estar aí na descrição. E tchau, tchau, gente. É isso aí. Um beijo ou um cheiro nordestino.